Os babuínos são os dos maiores macacos do mundo. Nos machos adultos, seus caninos poderosos podem atingir cerca de 4 centímetros de comprimento. Semelhantes, em tamanho, aos de um leopardo e são usados em batalhas pelo domínio e defesa da tropa. A extrema agressividade dos babuínos, a vigilância em grupo e sua alta mobilidade, ao escapar, podem limitar os ataques de muitos predadores. Esses macacos não interessam muito aos grandes leões, embora eles possam ser atacados em determinados casos. O guepardo prefere atacar as impalas, que não costumam revidar. Então, sobrou para o leopardo a tarefa de ser o principal predador desses macacos. Quando o leopardo ataca os babuínos, ele sabe que corre um grande perigo de ser atacado pelos outros macacos do bando. Os leopardos não têm, preferencialmente, os babuínos como presas, mas esses ferinos são considerados seus principais predadores em toda a África. Mesmo em áreas onde os babuínos são abundantes, sua contribuição para a dieta do leopardo raramente excede 5%. E isso tem alguns motivos. Os babuínos são perigosos demais para o leopardo atacar. Um único babuíno não oferece perigo, mas um bando inteiro pode colocar medo. Existem diversos casos onde babuínos valentes conseguiram vencer o leopardo, embora outros tenham virado comida desse felino.